Muito bom dia aos amigos, fãs de Elvis Presley, hoje o sexto capítulo do livro Elvis e eu, o nosso projeto Audiobook, e eu quero deixar uma dica para que todos os amigos e amigas mantenham a vitamina D, o sol traz isso para nós, 15 minutos no sol e você já obtém o suficiente de vitamina D que o seu corpo precisa e isso vai fortalecer o seu sistema imunológico, é importante para esses dias também, hidrate-se bastante, aqui no canal temos um contingente expressivo de pessoas acima de 60 anos de idade e eu quero que todos vocês, fãs de Elvis, estejam junto comigo, se Deus me permitir, depois que passar todo esse transtorno que estamos vivendo globalmente. Por ora, eu quero que a amiga imagine-se sendo Priscila Presley então você é Priscila Presley, teve um breve romance com Elvis na Alemanha, você tem apenas 14 anos de idade e agora Elvis voltou, retornou para os Estados Unidos e passaram-se 10 dias, 15 dias, 20 dias e Elvis ainda não entrou em contato com você. Vamos saber o que aconteceu a partir de agora no capítulo 6. Elvis e eu, capítulo 6 Passei os dois dias seguintes trancada no quarto, incapaz de comer, incapaz de dormir mamãe acabou me dizendo isso não vai adiantar coisa alguma, ficar-se lastimando aqui não o trará de volta ele se foi, vai começar uma vida nova e você deve fazer a mesma coisa forcei-me a voltar à escola e me descobri assediada por fotógrafos e repórteres que estavam me chamando de a garota que ele deixou na Alemanha e queriam saber de tudo quantos anos tem, senhora Bollier? tenho sua ficha mostra que está no nono ano há quanto tempo conhece o senhor Presley? há alguns meses qual é o seu relacionamento com ele? somos apenas amigos ele já lhe telefonou depois que voltou? não mais sabia que ele está saindo com Nancy Sinatra? quem? Nancy Sinatra sentindo-me subitamente atordoada pedi licença e me afastei todos os dias havia telefonemas dos Estados Unidos com ofertas de passagem de avião ida e volta em primeira classe para eu aparecer em programas de televisão recusei todos assim como os pedidos de revistas europeias solicitando entrevistas e fotos recebia cartas de soldados americanos solitários do mundo inteiro atraíra a atenção deles talvez como a namorada de um soldado também recebia cartas de fãs de Elvis algumas cordiais outras desoladas pensando que talvez o tivessem perdido os dias se transformaram em semanas e fui me tornando cada vez mais resignada convencida de que Elvis estava agora namorando Nancy Sinatra e me esquecera inteiramente mas 21 dias depois de sua partida o telefone tocou às 3 horas da madrugada pulei da cama corri para atender e ouvi sua voz maravilhosa oi baby como está minha garotinha oi Elvis estou muito bem mas sinto muita saudade de você pensei que tinha me esquecido todo mundo estava dizendo que isso era inevitável eu disse que telefonaria a Sila sei disso Elvis mas fotógrafos e repórteres apareceram aqui me fazendo perguntas e... Elvis é verdade que você está namorando Nancy Sinatra? calma baby calma ele soltou uma risada não não é verdade que eu esteja namorando Nancy Sinatra mas eles disseram que estava não acredite em tudo o que ouvir menina vai encontrar muitas pessoas tentando criar problemas só para deixá-la transtornada ela é uma amiga baby apenas uma amiga vou aparecer no programa de seu pai e estava tudo combinado para ela estar presente na minha entrevista coletiva quando voltei aos Estados Unidos sinto muita saudade baby penso em você o tempo todo depois desse primeiro telefonema eu passava todo meu tempo escrevendo e reescrevendo cartas para ele mas Elvis nunca respondia e um dia ele tornou a telefonar parecendo muito excitado vou para a Califórnia dentro de dois dias baby iniciarei meu primeiro filme depois do exército a primeira coisa que me passou pela cabeça foi a de que ele acabaria se apaixonando pela estrela do filme tão calma quanto podia perguntei quem vai estrelar o filme junto com você Elvis desatou a rir não precisa se preocupar baby ainda não a conheci pessoalmente mas sei que ela é muito alta seu nome é Juliette Prowse é uma dançarina e está noiva de Frank Sinatra aliviada indaguei como vai se chamar o filme não é capaz de adivinhar DI Blues acho que vai ser ótimo estou um pouco preocupado porque tem muitas canções mas no final vai dar tudo certo e é bom mesmo que dê porque senão eles vão ouvir algumas coisinhas poucas semanas depois Elvis ligou de novo seu entusiasmo por DI Blues se transformar em amargo desapontamento acabei de concluir a droga do filme estou detestando eles colocaram uma dúzia de canções que não valem nada ele estava furioso tive uma reunião com o coronel Parker a respeito quero cortar a metade das canções sinto-me como um idiota desatando a cantar no meio de uma conversa com uma garota num trem o que o coronel acha o que ele pode achar o problema é que não tenho saída já recebi o dinheiro e eles parecem achar que é tudo maravilhoso você não pode imaginar como estou desesperado talvez o próximo filme seja melhor tem razão disse Elvis começando a se acalmar o coronel pediu melhores roteiros o problema é que se trata do meu primeiro filme depois que voltei e não passa de uma droga houve uma pausa prolongada a estática interferindo na ligação até que finalmente Elvis acrescentou tenho de desligar agora Sila além disso quase não estou escutando você voltarei a ligar em breve seja boazinha e não se esqueça de que amo você eu vivia num estado de suspensão animada à espera dos esporádicos telefonemas de Elvis nunca havia um padrão em suas ligações ele telefonava inesperadamente depois de três semanas ou de três meses sempre falava durante quase o tempo todo comentando seu último filme ou a estrela que contracenava com ele de vez em quando Elvis falava sobre Anitta dizendo que o relacionamento entre os dois não era o que esperava ao voltar da Alemanha ele não tinha mais certeza se queria continuar com ela eu não sabia qual era exatamente a minha situação o tempo e a distância haviam criado dúvidas e indagações eu tinha vontade de lhe perguntar onde é que eu entro na sua vida se é que entro Elvis ainda comentava que queria muito que eu visitasse Graceland especialmente no Natal quando a propriedade ficava toda enfeitada queria que eu conhecesse Alberta a empregada ele a chamava de Alberta VO5 ele riu e comentou vou dizer a ela O5 tem uma garotinha que quero que você conheça isso me proporcionava alguma esperança de futuro queria acreditar em Elvis quando ele dizia que ainda gostava de mim mas durante os períodos em que não recebia notícias dele não podia deixar de especular se algum dia tornaria a vê-lo ouvi seu último disco de sucesso Maurice Dename His Lady's Friend e fiquei convencida de que ele se apaixonara por uma garota chamada Maurice naquele verão Paul Anka fez uma excursão pela Europa deveria se apresentar numa base da força aérea em Visbá pedi a mamãe que me levasse ao aeroporto na hora marcada para sua chegada ela não sabia de nada mas eu tinha uma intenção determinada queria perguntar a Paul Anka se por acaso conhecia Elvis e se Elvis alguma vez lhe falara de mim mas ele foi cercado pelas fãs assim que apareceu e eu era tímida demais para abrir caminho pela multidão e lhe falar eu colecionava todas as notícias a respeito de Elvis que encontrava ouvia constantemente as transmissões de rádio dos Estados Unidos e verificava cada artigo do jornal The Stars and Stripes mas cada notícia a respeito de Elvis me deixava ainda mais perturbada além de Anitta ele parecia estar ligado romanticamente a várias starlets de Hollywood lindas e jovens Tuesday Weld Juliette Prowse e Anne Hound entre muitas outras escrevi para ele preciso de você e quero você por todos os meios pode estar certo de que não há mais ninguém gostaria de estar com você neste momento preciso de você e de todo o seu amor mais do que qualquer outra coisa no mundo final do capítulo 6 eu volto com o capítulo 7 ainda esta semana Elvis Forever e